Olá, meus amigos do YouTube, bom dia! Bom, hoje, dia 13 de dezembro, eu estava aqui dando um bom dia para todos que comentaram os meus vídeos e um deles foi o querido Ridolfi. Ridolfi, um beijo e obrigada por comentar nos dois vídeos de ontem. E ele fez uma pergunta, ele falou assim Olá, bom dia, minha amiga, quero pedir para você dizer o significado de uma palavra. Eu vou dizer um fraseado, você me diz quando eu vejo seus vídeos, eu fico com o coração inebriado. Me diz o que quer dizer essa palavra, o Ridolfi falou, olha, foi lá todo quebradinho. Mas ele mandou aqui, eu já curti, tá? Bom, vamos lá para o significado de inebriado, inebriante. De acordo com o site dício.com.br, inebriante ou inebriado, né? É um adjetivo que tem como significado a capacidade de inebriar algo que extasia, tá? Então, algo que embriaga a gente, que entontece, que ocasiona êxtase, um enleio no sentido figurado da palavra. Então, algo embriagador é algo inebriante. Bom, no sentido que o Ridolfi falou, foi que eu deixo ele, vamos dizer assim, hipnotizado, é isso, meu querido? Embriagado? É um elogio, claro, de um homem. E eu agradeço muito as suas palavras gentis, como sempre. Não foi só nesse comentário, né? Ele sempre é muito gentil comigo. E, com certeza, é um grande amigo que eu fiz aqui no YouTube, como vários aqui. Gente, muito obrigada pelo carinho. Fica aí esse vídeo sobre o que significa inebriante. Hoje o dia está tão lindo que está inebriante. E ontem, o meu domingo, foi tão bom, foi tão legal, que me deixou inebriante de satisfação. Valeu, um beijo, tchau e deixe os comentários de vocês, as curtidas, compartilha e volte sempre.